Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim com um vídeo mega assim, pedido entre aspas Todo mundo me pergunta as dúvidas que eu vou responder nesse vídeo, entendeu? Primeiro de tudo, gente, eu não sou uma profissional, eu não sou fotógrafa Porém, eu já estudei fotografia em casa mesmo, vendo tutorial, entrava no site de dicas de fotografia Então eu manjo bastante pra quem não tem curso de fotografia, tá? E essa câmera que eu tô gravando, que vocês sempre me perguntam, é a Nikko D3100 É uma Nikko, é uma câmera semi-profissional, né? Uma DSLR Porém, ela tem todo... ela troca de lente, né? Como vocês devem entender, ela troca de lente e tudo mais E quando eu comprei ela, eu não comprei ela pra gravar vídeos, eu nem tinha vlog ainda Então eu comprei ela porque eu adorava fotografia e ela seria a minha primeira câmera profissional E eu adoro fotografia, então eu tinha que ter aquela câmera, né? Aquela acção de consumo Era essa câmera Na época, eu paguei em torno de 2 mil reais, só que eu comprei nos Estados Unidos, tá? Foi em dólar, isso eu tô arredondando E foi com tripé, bolsa, chip, cartão de memória, né? Um kitzinho Eu acho que não deu 2 mil certinho, mas deu quebradinho porque o dólar tava baixo e tudo mais Então eu comprei ela pra tirar foto, nunca foi no objetivo de gravar vídeos Então agora eu vou falar com vocês como vocês devem começar, tá? Muita gente me pergunta qual câmera compra, qual câmera compra, qual câmera compra Bom, gente, eu sei que eu não posso chegar aqui e falar várias câmeras ótimas e mais de mil reais Porque eu sei que nem todo mundo tem dinheiro hoje pra comprar seu blog pequeno e tal, não é rentável Então é muito mais difícil Então é o seguinte Se você quer investir pouco Ou não sabe que câmera comprar Quer investir pouco, gente Quer investir pouco, não pode dar mais de mil reais numa câmera Compre uma compacta que filme em Full HD E que tenha foco automático Toda câmera compacta tem foco automático Tipo, eu não sei se existe uma que não tenha Se você quer ter certeza, olha lá na descrição Tem lá foco automático Uma compacta baratinha, gente Tipo, de 300 reais Que filme em Full HD é pra ter essa tela grande aqui Que nem vocês estão vendo na minha Pra poder botar aqui nos pixels de 720 e tudo mais Já é um grande investimento Como também gravar do iPhone, tá? Gente, nem sei cadê o meu Já ia pegar o controle remoto Dá pra gravar alguma coisa Alguma câmera de celular Ou câmera mesmo Que tenha uma resolução boa E que tenha um áudio bom também Geralmente as compactas não tem um áudio muito bom assim Porém, se tiver uma qualidade de vídeo boa e tudo mais Vai gravar num lugar fechado e tudo mais Essas coisas de áudio a gente vai resolvendo aos poucos Porém, é isso que eu indico Agora, ou você já quer investir mais de mil reais Ou investir legal em blog Investir legal em filmagem e tudo mais É o seguinte Uma câmera perfeita pra blogueira, gente Ela tem que ter foco automático Sem fazer barulho Uma boa resolução de imagem E um bom áudio, tá? E o muito importante é ter o visorzinho aqui, né? Pra você poder se ver do lado, tá? São assim as quatro coisas que tem que ter Se você quer, tipo São coisas essenciais Que é lógico que você não dá pra ter tudo de uma vez só Tipo, essa minha câmera não tem visorzinho Porém, ela tem foco automático Quando eu falo tem que ter foco automático Sem fazer barulho É o seguinte, gente Ela tem foco automático E eu vou mostrar pra vocês como funciona Ó, botei Ativei o foco automático Ela tá focando Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo esse Bzzz Bzzz Deixa eu desativar Esse é um barulhinho que boa parte das câmeras profissionais DSLR tem, tá? Que isso é na lente, gente O que acontece? Não adianta eu ter um foco automático Se ele faz esse barulho Porque acaba irritando A minha câmera Essa é a D3100 Já lançaram várias outras Tipo, ela nem tá mais de R$2.000, tá, gente? Deve tá muito mais barata Porque já lançaram D3200 Vai lançar agora D3300, entendeu? É tipo o iPhone Tá todo ano renovando Todo ano tem uma versão melhor E o que acontece? O foco automático É bom sem fazer barulho Obviamente Porque eu tô aqui gravando vídeo Se eu deixasse ela ficaria Bzzz 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 Só se o vídeo fosse totalmente sem áudio Que isso ajuda Porém Como é que você faz Pra ter uma câmera Sem fazer esse bzzz Bzzz Bom Eu sou muito fã de Nikon Quando eu comprei a minha Eu escolhi a minha Nikon Porque eu conhecia fotógrafos Que tinham Nikon Os amigos e tudo mais Então Foi mais fácil Eu não sou assim Fé em fotografia Mas eu estudei pra caramba Pela internet No site Dicas de fotografia Vi muito tutorial no YouTube Então assim Eu não sou leiga no assunto E com isso A gente tem o seguinte A Nikon Eu não sei se existe Tá, gente? Se você souber Por favor comenta Porque eu vou contar A minha situação pra vocês Que a Canon A partir da câmera T4i A Canon T4i Lançou uma lente Lentes No caso STM Essas lentes STM Não deixam ela focar com barulho Mas isso é a partir da T4i Mas isso é a partir da T4i Acredito eu, tá, gente? Não sei Se você comprar uma lente STM Que não faz barulho E não vai dar Na T3i Acredito eu, tá, gente? Não sei se eu tô errada Me corrija Eu põe aqui embaixo Mas a partir da T4i Que eu tenho certeza Como você compra essa lente Uma lente tipo 50mm Eu acho que nem tem Ela não tem todas as numerações Não tem todos os unes Só tem a de 40 também STM Não são todas as lentes, tá? Não tem todas as numerações Das lentes normais Como o STM Que ela vai fazer A sua câmera focar Sem fazer barulho, tá? Na Nikon Eu não sei Já pesquisei Já fiz tudo Já perguntei pra amigos Fotógrafos E ninguém me disse Se isso tem também na Nikon, tá? Por isso que o próximo ano Ou é o final desse ano, né? De 2013 Eu vou ver se eu compro Uma Canon T4i Com essa lente STM Pra poder focar E ter aquele visorzinho do lado E tudo mais Outra coisa que vocês podem fazer Se você já tem uma câmera cara Assim, T3i Ou qualquer câmera cara Que não aceite esse tipo de lente Você pode botar o microfone, né, gente? Tem o microfone aqui em cima E o microfone aqui Você põe aqui Que você fica falando É muito baratinho no mercado livre Eu acho que sim Eu acho que o que põe aqui É uns 100 reais E tipo, o que põe em cima da câmera É por volta de 200 reais Eu digo que é barato Porque tudo que envolve câmera é caro Sabe? A câmera é cara A lente é cara O tripé é caro Tudo é caro Então quando eu vejo uma coisa de 100 reais Eu digo que é barato, tá? É por causa disso Pra você ver sua câmera focar Sem fazer barulho É isso que eu sei, tá, gente? Se tiver alguma coisa diferente Comenta aqui embaixo pra mim Porque eu também não sou expert Sei de tudo, tá? Então é isso que eu sei Outra coisa Se não tiver foco automático, gente Compre uma câmera Que tem um visorzinho ali do lado Que já ajuda pra caramba A minha não tem Eu boto um espelho Encostado assim no tripé Pra conseguir me ver Mas espero que até final do ano Próximo ano Eu vou comprar a Canon T4i É o que eu tenho em mente Agora, se vocês conhecem, gente Porque eu não sou muito fã de Canon Confesso Queria ficar com a minha Nikon Então, se vocês conhecem Alguma lente Algum modelo da Nikon Que aceita Algum tipo de lente Que não faça barulho, tá, gente? Eu já pesquisei muito no Google Eu não achei nada Se vocês sabem Por favor Comenta aqui embaixo Porque eu realmente não queria ir pra Canon E tô sendo meio que obrigada Por causa dessa situação chata Outra coisa também É que se vocês acham legal Investir em filmadoras, né, gente? Filmadoras mesmo Que tem o visorzinho Que foca Porque a filmadora mesmo Não tira foto Eu não gosto de filmadora Eu nunca filmei com a filmadora Porém, meu tio tem E eu não gosto Da resolução que fica A imagem A imagem fica sem cor nenhuma Sabe? Não tem muito Não tem muita cor viva Assim, da pessoa Fica um negócio meio cinza É essa impressão que me passou Porém, essa é perfeita Tipo, eu não acho que ela Ela seja do preço De uma Canon T4i, por exemplo Ela deve ser bem mais barata Agora, é aquilo, né? A blogueira Eu utilizo assim Essa câmera que eu uso pra gravar vídeo É a câmera que eu uso pra tirar foto Então, é caro Porém, cessa os dois Se você comprar, talvez, uma filmadora E não tiver uma câmera boa Você não mata os dois, entendeu? Você vai ter que Pô, vou ter que comprar uma câmera Entendeu? Então, se for gastar pouco E comprar uma filmadora Tendo uma câmera não muito boa É melhor você juntar mesmo o dinheiro E comprar uma câmera boa E que tire foto Porque, sendo caro Ocupa os dois lados, entendeu? Você grava e filma Tem gente que tem os dois separados Que tem, tipo, uma câmera muito foda Pra tirar foto E uma filmadora Também É muito de gosto mesmo Ah, e outra coisa que eu vim falar pra vocês É a seguinte É fácil de mexer Nessas câmeras? Gente, olha Câmera profissional Não é uma câmera compacta Que você vai Um dia aprender a mexer tudo Tem que ter um estudo Tem que ter uma dedicação Tá? Então, assim Se você nunca pegou Uma câmera dessa na mão Você vai sentir Muita dificuldade Pra mexer nela Muita mesmo Você tem que parar E estudar mesmo Estudar, ver tutorial Aprender e ter prática Porque com a prática Você já vai Sabe? Eu tô ensinando Na minha namorada Tirar foto E no manual Ele não consegue Ele erra o ISO Erra a abertura E eu pego a câmera na mão Já faço tão rápido E tiro a foto Que eu fico Aí fica Mas amor É que você já tem prática Então Você já tendo prática Você vai saber mexer Eu sou muito contra Que fala assim Não, se for muito profissional Melhor você não comprar Porque não sei Não, gente Tudo depende da pessoa Se você nunca teve contato Com uma câmera profissional E quer ter Pra ter, tipo Foco automático Tem um visorzinho E tipo Não vou investir Porque não sei mexer É complicado Porque se eu Eu concordo Porque todo mundo Tem uma primeira vez Entendeu? Se você Agora se você Vai comprar Ai não quero ter paciência Pra mexer Então não compra Agora se você tá Com determinação De que você quer aprender Você vai aprender Porque é prática E você levando isso Como rotina Como trabalho mesmo Você vai aprender Muito rápido Sinceramente Então essa é a dica Que eu dou Se você não sabe mexer E tem medo de comprar E não conseguir mexer Vai com calma Tem vários tutoriais No youtube Gente Vários Você pode baixar Manual dela online Em português Tem uma saída Não fique com medo De comprar Ai não vou mexer Vou deixar a câmera de lado Porque ela também não é um bicho De sete cabeças Tá? Se você tem força de vontade Você vai aprender a mexer Assim ó Quando você parar Pensar Você sabe mexer em tudo Já fica Nossa aprende muito rápido É tudo força de vontade Eu acho que se você tem um blog Você tem que ter força de vontade Pra isso Pra aprender É a mesma coisa com o editor de vídeo Editor é chato pra caramba Aprender Mas se você quer levar isso Como trabalho Você quer levar isso Como profissão Ou pelo menos assim Um hobby Que você gosta muito Você vai aprender Porque é uma coisa Que você gosta Entendeu? Então é essa dica que eu dou Se você não quer investir muito Tenta comprar uma câmera compacta Que filme em Full HD Pelo menos Se você quer investir Bastante Assim Se você não quer investir Nem muito Nem pouco Compra pelo menos Uma câmera que tenha Um visorzinho Se você quer investir muito Compra uma câmera que tenha Foco automático E o visorzinho do lado Que tenha entrada pra microfone Que isso aí vai deixar Cada vez o seu blog Mais profissional E deixa eu entrar num assunto Que eu nem entro nesse assunto Mas eu vou falar Aí é o seguinte Muita gente pergunta Nay Você acha que precisa disso tudo Pro blog de sucesso? Olha gente Hoje em dia No passado Não tinha muito isso Porque também as câmeras Não eram tão evoluídas Hoje em dia Não é que Ai você tem uma filmagem muito ruim Um áudio muito ruim E você não vai conseguir fazer sucesso Mas você já tendo uma coisa boa De áudio De filmagem Acredito eu Que você tá mais à frente Eu mesmo não consigo assistir Hoje Vídeo que tenha qualidade ruim Não consigo mesmo Nem Pode ter conteúdo maravilhoso Eu não consigo assistir Porque o que acontece As blogueiras hoje em dia Tá todo mundo modernizado Entendeu? Então acredito que assim Se você não possa Pelo menos assim Uma câmera em Full HD Formar do celular Entendeu? Uma coisa bem legal Não que você Nossa Nunca vai fazer sucesso Mas acredito que você tá um pouco atrás Entendeu? Porque todo mundo assim Tá todo mundo modernizado Pra isso Entendeu? Todo mundo Tá investindo Tá investindo Tá investindo Mas eu sei que as coisas Não são assim Não caem do céu Né gente? Tipo até agora Eu tô aí Não comprei minha câmera de visor Por causa do dinheiro do blog Entendeu? Eu só vou comprar agora Com o dinheiro do blog Entendeu? Não vou tirar mais do meu bolso E eu sei que é difícil Eu conto difícil Tirar do seu próprio bolso Pra investir em alguma coisa Porém é o que eu acho Eu não concordo Quando alguém fala Ai não Nem precisa se preocupar Com imagem Com áudio Porque Eu acho que as blogueiras Que falam isso São blogueiras que naquela época Entendeu? Não tinha muito assim Muitos vídeos Com uma qualidade legal Hoje em dia A maioria dos vídeos mesmo Tá todo mundo Pelo menos com Full HD Entendeu? Que deu uma imagem legal Então eu acho complicado Falar isso aqui Se você não precisa se preocupar Com equipamento de início Tá? Ló Mas foi o que eu falei Não é impossível Meu Deus Não ter equipamento Fudeu Mas eu acredito que Se você puder começar Já com uma câmera boa Assim Não uma câmera de 3 mil reais Não uma câmera assim De 300 reais Ou começando Filmando do seu iPhone Do seu smartphone Que tem uma Que tem uma qualidade legal Já tá Já tá bom Tá gente? Não precisa pegar Ai meu Deus Vou gastar 4 mil reais Uma câmera Tá bom? Então é essa a dica que eu dou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque foi bastante Pedido Comentado Ai me ajuda Espero ter ajudado vocês Beijo E até o próximo vídeo